Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é dia de dicas. E uma dica bem legal aí, então, é o fim das curtidas no Instagram. É, isso mesmo. Você achava que não ia ter fim aí as curtidas? Então, eu vou ler uma matéria aqui, pessoal, onde está o pessoal já... Na verdade o Instagram, o pessoal aí já está avisando que o fim das curtidas já há algum tempo, que eles vêm anunciando que eles querem fazer esses testes. Agora, a partir de então, desde o dia 17 de julho, agora aí, recentemente, já começaram os testes no Brasil. E algumas contas já estão recebendo as notificações ali, quando você vai acessar a tua conta no Instagram, já vem uma mensagem, né? Eu vou estar deixando aqui do lado uma mensagem, como que vai estar aparecendo o novo layout do Instagram para ti, sem as curtidas, né? Eles já vão estar começando a fazer os seus testes. E segundo diz na revista, eles estão fazendo os testes por quê? Para engajar mais o pessoal a ter a interação de divulgar, divulgar não, tipo, publicar mais fotos, vídeos, sem ter a preocupação de que, ah, o fulano teve mais curtidas que eu, ou nos vídeos, ou em fotos, e também para, daqui a pouco, empresas estão divulgando seus produtos, estão acompanhando seus concorrentes para ver quantas curtidas teve aquele lá, quantas curtidas teve aquele ali. O intuito deles é tornar essa rede social mais harmônica e menos concorrência dentro aí dessa rede social. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas o que eles estão colocando aqui? Os testes já começaram, tá? Os testes já começaram no Canadá no início de 2019, e agora, em julho, começa no Brasil. Vou pôr uma outra informação aqui também. Vou relatar aqui, bom, vou comentar um pouco mais sobre o número que serão ocultos, na verdade, de curtidas, né? Então, a proposta, diz aqui, a proposta da empresa é que isso ajude a sua comunidade a se engajar mais com as fotos e vídeos do que com a aceitação social denotada pelo número de curtidas. Não queremos que as pessoas sintam-se, sintam que estão em uma competição dentro do Instagram. Então, né, isso mesmo que nem eu estava colocando, né, eles não querem mais que as pessoas fiquem disputando quem vai ter mais curtidas, quem tem menos curtidas, né? Então, isso eu não sei se vai ser, se é bom, se é ruim, de um lado amigável e tudo mais, realmente, vejo que o pessoal vai poder publicar mais fotos, mais vídeos, sem ter a preocupação de quantas fotos aquele meu colega teve curtidas, ou quantos vídeos aquele lá teve mais curtidas, eu tive menos, aquela preocupação toda, isso não vai mais ter. Agora, para um certo público que faz um trabalho, por exemplo, de influenciador digital, que demonstra para a sua empresa qual é a marca que ele está divulgando, ou se ele está divulgando algum produto ou serviço, e aí a empresa quer ver esse número mostrado aí de curtidas, no lado de fora, quer estar vendo isso daí, eu acho que vai ficar um pouco mais complicado para eles estar avaliando, porque eles não vão ter acesso a essas curtidas, né? Então, nesse ponto, talvez seja bom, seja ruim, se você acha que vai ficar ruim, deixa aqui no comentário, na descrição aqui, o que que você acha? Você está achando que vai ficar melhor esse Instagram agora, sem curtidas, ou vai ficar pior? Qual que é a tua posição aí? Tá? Então, o vídeo de hoje era isso, era uma dica só, sobre essa dica do Instagram, se você gostou, deixe seu like, e comente embaixo, na descrição, o que você acha dessa nova questão aí, essa nova atualização do Instagram, né? Que vai ser sem as curtidas, é somente, lembrando que é só um teste que eles estão fazendo, não sei dizer se vai ser permanentemente ou não isso daí, tá? Mas é um teste que o Instagram já começou a fazer, tá bom? Então, desejar, agradeço pela atenção, para que você que ficou assistindo o vídeo até agora, se inscreva no canal para ter mais notícias e mais dicas sobre redes sociais e tudo mais, e eu aguardo você no próximo vídeo, grande abraço a todos, tchau, tchau.